Esse constante aumento e queda de preços de combustíveis é causado por vários fatores, desde o mercado internacional do petróleo ao valor do dólar e o mercado interno brasileiro além do local. Sendo commodity, a gasolina e os demais combustíveis sofrem esses aumentos e quedas constantes em função disso. Com isso, o consumidor muitas vezes fica achando que subiu, achando que desceu, que foi causado por uma fonte só, que é a Petrobras. Isso não é verdade. São vários fatores que fazem isso. No momento, eles estão reclamando ou falando que em Fortaleza os preços caíram. Acontece que caíram porque há uma constante variação nos preços locais além do mercado internacional do dólar, fazendo essa queda. Não quer dizer que daqui a dois, três dias volte a subir e fique sempre nesse sobe e desce. As pessoas têm que entender que é um mercado livre, onde há uma grande competitividade e isso faz sempre esse mecanismo de subida e descida. Quando cai, é por causa dessa influência que a gente falou, tanto do mercado externo, quanto do dólar e quanto do mercado local. Quando sobe, são os aumentos dos fornecedores. Lembrando sempre que a Petrobras não é o único fornecedor. E aqui, no caso específico do Ceará, a participação da Petrobras é bem menor do que em outros estados. Para vocês terem uma ideia, 40% do que se recebe de combustíveis, gasolina e diesel em Fortaleza vem do exterior. Então, é uma participação bem pequena daquele que é anunciado pela Petrobras. Obrigado. 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 Obrigado.